Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre os portais, tá? Que já tá pra chegar aí no jogo. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre eles, beleza? Então vai ser um novo sistema de portais aí que vai estar sendo implantado aqui no jogo. E tem uma rapaziada que tá reclamando, tem outra rapaziada que tá curtindo essa nova mudança. Porém assim rapaziada, na minha opinião eu acho bom o jogo tá arriscando um pouco nessas mudanças. Porque mano, é novidade, então a gente tem que esperar pra ver como que vai ficar. Então não adianta a gente se precipitar e ficar reclamando antes. Espera eles adicionarem no jogo, testa ver como que vai ficar, beleza? Então família, a gente vai estar falando um pouco hoje sobre o sistema novo aqui de portais, tá? Bom rapaziada, os portais vão sofrer agora no caso quatro tipos de mudança, tá? Vai ter ele azul com o escudo, no caso quando ele estiver protegido, não vai poder atacar, ele vai estar azul. Quando ele estiver amarelo ele vai estar disponível pra rapaziada tá drenando, tá trocando um PVP ali, beleza? E vai ter ele vermelho quando a pessoa já tá drenando ele, tá atacando ele. E quando ele estiver verde, significa que você obteve o portal, tá bom? Então assim, são quatro sistemas aí agora do portal. Vai ser o azul, o amarelo, o vermelho e o verde, beleza? Então basicamente é isso família. Como eu disse pra vocês, vai ter agora basicamente um horário aqui, onde vocês vão estar podendo tretar, né? Clã versus clã aí, rapaziada, vai estar podendo drenar. Quando eu falo drenar, rapaziada, é atacar o portal, tá bom? Então basicamente, exemplo, esse portal que está sendo atacado, rapaziada, agora pode ver que ele está com o ícone vermelho e tal. Porém, isso aqui também vai estar mudando, tá? Vai estar mudando, vai estar aparecendo agora um símbolozinho, um xizinho, quando ele estiver sendo atacado. E vai surgir algumas mudanças aí, com o decorrer da atualização do endgame, tá bom? Lembrando que essa atualização do endgame, rapaziada, é bem antiga, tá? Digamos assim, é desde quando lançou o elo de salto. Eu não trouxe um vídeo aqui, porque eu acho que não foi necessário o elo de salto. Mas enfim, essa atualização está sendo dividida em partes, tá bom? E eles estão lançando aos poucos. Então, é uma parte da atualização do endgame, tá bom? Família, lembrando também que a rapaziada está pedindo muito pra mim, está trazendo o vídeo aí. Da atualização que vai estar saindo aí, dos dinossauros, tá bom? A gente vai estar trazendo pra vocês, vai estar explicando certinho. Porque é um vídeo muito difícil de fazer, rapaziada. É vídeo informativo, às vezes a rapaziada não dá uma moral, não deixa um like. Então, mano, peço que você deixe seu like se ainda não deixou. Se ainda não for inscrito, mano, se inscreve aqui e ative o sininho de notificação, beleza? Então, ah, Matheus, então quando o portal estiver azul, o que acontece? Como assim? Não entendi. Quando o portal estiver azul, rapaziada, com escudo, significa que o portal vai estar protegido. Então, vai ser o horário que vocês não vão estar podendo atacar. Pelo que eu li no site, rapaziada, parece que das 8 horas às 10. Então, vai ser 2 horas de PVP, tá bom? Inicia 8 horas da noite e acaba às 10, tá bom? Então, vai ser 2 horas aí pros clãs estarem tirando PVP, pra ver quem vai conseguir ficar com os portais. No caso, os mapas aí, tá? Então, vai ser... Vai mudar, mano, bastante, porque a rapaziada vai focar mais, né? Assim, vai ter um curto período pra estar podendo atacar ou drenar, né? Os portais pra estar pegando. Então, assim, mano, portais azuis não vai poder atacar, tá protegido. Portal amarelo, rapaziada, tá disponível pra rapaziada estar drenando, estar atacando e estar podendo obter o portal. Ficou vermelho, significa que a rapaziada tá drenando ele, beleza? Verdinho, o clã dominou, beleza? Então, basicamente é isso, mano. Família, questão dos portais, como eu disse pra vocês, tem uma rapaziada que custiu, que achou legal. Tem outra rapaziada que já não achou tão interessante. Porém, mano, eu acho que, assim, o jogo já não lança quase nada, né, família? Então, quando sai alguma coisa, digamos assim, nova aqui, a rapaziada acaba criticando. Eu acho que a gente podia, pô, apoiar, né, mano? Pô, da hora e tal. Vamos ver como que vai ser esperar implantar no jogo, como eu disse pra vocês, pra gente estar testando, né? Mostrar pra vocês certinho. E sempre que sair a atualização, a gente vai estar trazendo conteúdo pra vocês. Lembrando, família, que tem dois vídeos pra estar saindo aqui no canal. Um deles é dos ajustes dos dinossauros, tá? Tem um vídeo dos ajustes de arma que saiu alguns meses atrás e agora vai estar saindo a tão esperada a atualização dos dinossauros aí, beleza? Pelo que parece, rapaziada, vão estar bufando em alguns dinossauros, vão estar nerfando outros. Mas, enfim, no vídeo em si eu vou estar explicando certinho, vou estar especificando o que vai estar sendo tirado, o que vai estar sendo adicionado no dinossauro em si, em cada dinossauro do jogo aí, beleza? Mas, o vídeo de hoje, especificamente, é pra estar falando dos portais. E eu queria, mano, saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando dessas novas atualizações do jogo. Comenta aqui abaixo, beleza? E se você quiser, eu mando um salve no próximo vídeo. Comenta aqui, Matheus, quero um salve no próximo vídeo, pra mim tá podendo mandar um salve pra vocês, beleza? Mas de antemão, um salve pra todo mundo que tá acompanhando, tá assistindo o vídeo. Espero que esteja curtindo o conteúdo, tá, rapaziada? Sempre que eu puder, eu vou estar trazendo aqui pra vocês. E basicamente é isso, rapaziada. Então, os portais aí, o novo sistema, vai ser basicamente isso. Verde, amarelo, vermelho, na verdade, azul, amarelo, vermelho e verde, tá bom? Só corrigindo. Azul, amarelo, vermelho e verde, tá? Então, são quatro atualizações aí do portal, sendo elas dessas cores aí, beleza? Então, azul vai estar protegido, amarelo disponível pra rapaziada atacar, vermelho quando a rapaziada tá drenando e o verde quando o clã em si ou a pessoa dominar o portal, tá bom? Então, mano, tô fazendo esse vídeo pra estar deixando claro pra rapaziada que é iniciante, pro pessoal que ainda não entendeu. Basicamente é isso, tá? Pra, poxa, mano, não entendi, salva dessa atualização, agora os portais mudam de cor, o que que tá acontecendo? Então, esse vídeo é basicamente pra essa rapaziada que tá com essa dúvida, tá bom? Então, basicamente é isso, família. É um vídeo curto que eu tô trazendo pra vocês, tá bom? Mas espero que vocês entendam, digamos assim. E como eu disse pra vocês, mano, vai ter um horário específico pra você tá podendo atacar, pra poder acontecer a questão das guerras aqui nos servidores. Não vai ser o dia todo mais, tá? Então, pra isso, a gente vai tá indo lá no site agora, no fórum, pra mim tá mostrando certinho pra vocês. E vou tá deixando o link aqui, pra vocês clicarem no link, baixar a imagem com o print certinho lá do site mesmo, que tá dizendo, que tá informando lá, beleza? Então, mano, assiste o vídeo até o final, que é importante. E não deixe de compartilhar também, pra mim tá podendo trazer mais conteúdo pra vocês, ok? Então, mano, rapaziadinha, basicamente é isso. Novo sistema de portais que vai vir. E, mano, eu acho interessante o jogo trazer esse tipo de atualização, porque eu acho que, pô, tudo quanto é tipo de novidade já é bom pro jogo. Porque, pô, sempre o mesmo evento, mesmas promoções, Black Friday. Então, quando o jogo lança alguma coisa nova, acho que a gente tem que agradecer, né, velho? E é isso, mano. Então, pra isso, a gente vai lá no site agora pra mostrar pra vocês certinho os horários, enfim. As mudanças que vai tá acontecendo aí na questão dos portais, beleza? Bom, rapaziada, aqui no site já, no fórum aqui, beleza? Lembrando que eu vou tá mostrando só esse trecho aqui da atualização. Tem mais coisa pra cima, tem mais coisa aqui pra baixo. Porém, vou tá fazendo outro vídeo pra trazer um conteúdo diferenciado e explicar certinho pra não ficar um vídeo só e ficar embolado, tá bom? Então, esse vídeo especificamente é só dos portais, tá? Como vocês podem ver, mano, aqui abaixo, ó, tem ele branco, verde e vermelho, que no caso era o anterior que tinha, tá, rapaziada? Então, o de agora da atualização vai ser, como eu disse, azul, amarelo, vermelho e verde, tá bom? Então, vão ser quatro meios aí, quatro cores aí diferentes de portais. No caso, os portais vão ter esses quatro estados aí, digamos assim, tá? Antes era só três, beleza? Então, o branco vai ser descartado, ainda continua o verde e o vermelho, porém adicionado azul e amarelo, ok? Então, assim, ó, algumas mudanças notáveis que vêm com a nova mecânica, ó. Os sites agora só podem ser atacados quando estão, sites, quando eles falam aqui, é portais, tá? Então, no caso, os portais agora só podem ser atacados quando estão no estado amarelo. Como eu disse pra vocês, no estado amarelo, vulnerável pra rapaziada tá atacando, que é predeterminado pelo cronograma da fase de conflito em todo servidor. No caso, o cronograma vai, provavelmente, vai ser um horário específico que vai ter no serve pra você estar podendo atacar, tá? Já não importa quem é o primeiro a atacar um determinado portal, o clã que mais drena a saúde de um portal será o novo proprietário se o ataque for bem sucedido. No caso que eles estão explicando, que é o seguinte, rapaziada, se você ataca o portal ali, você meio que drena mais, ataca mais, você vai ser o novo dono, tá? Então, quem manter mais ali a constância vai tá conseguindo obter o portal, beleza? E aqui abaixo fala assim, ó, se você não conseguir drenar completamente o local antes do termo da fase de conflito, no caso, iniciou 8 horas, são 2 horas até as 10 pra você drenar. Aí você vai atacar lá, você não conseguir secar aquele portal ali, exemplo, 100%, você não conseguir secar ele todo, vai continuar com o mesmo clã, tá bom? Então, vai ser difícil. Lembrando também, família, vai tá citando aqui, mas já vou tá avisando de antemão. Todos os portais vai tá tendo uma redefinição. Como assim, Matheus? Eles vão remover os portais de todos os clãs e quando for liberar, a rapaziada vai ter que lutar lá pra pegar, beleza? Vai ter a guerra lá, enfim, os clãs cosas, os clãs inimigos vão tá lutando aí pra tá pegando os portais novamente, beleza? Vamos lá. Se você não conseguir drenar completamente o local antes do termo da fase de conflito, você não poderá concluir a aquisição. O portal permanecerá com o seu proprietário e estará totalmente curado novamente, beleza? Quando acabar o horário. Os portais não precisam mais de suprimento para funcionar. Isso também significa que os portais nunca saem de operação sozinhos. As cargas de fornecimento que ainda estiverem em postos dos jogadores quando a atualização for lançada serão convertidas em moedas de ouro. No caso aqui, as cargas, provavelmente, rapaziada, creio eu que seja os abastecimentos, tá bom? Então, cada abastecimento vai valer 5 moedas de ouro, tá bom? Então, mano, quem tiver aí com abastecimento, cada abastecimento vai virar 5 moedinhas de ouro, beleza? Vai converter para 5 moedas de ouro. Aqui, o rendimento ainda determina quantos índices de fama um portal produz, mas não é mais aleatório. O clã operacional precisa atualizar manualmente o rendimento de um portal por conta própria. No caso aqui, os clãs vão ter que estar ativos e tal para estar mantendo os portais, tá? Para ter um rendimento melhor, beleza? O rendimento só pode ser atualizado uma vez por dia e local, o que significa que um clã precisa defender um local através de várias fases vulneráveis. No caso, vai ter, eu acho que vários horários, tá? Durante o dia e se o clã mantendo, mantendo o Vasco vai gerando mais fama, beleza, rapaziada? Para alcançar o rendimento mais alto possível, eles são os níveis de rendimento disponível. Um, básico, rendimento de 25%, nenhuma atualização necessária produz apenas poucos índices. Bom, rendimento de 100%, muito bom rendimento de 200%, excelente rendimento de 400%, beleza? Ó, índices de fama podem ser retirados de um portal quando ele estiver no estado protegido. No caso, você batalhou e tal, acabou, entrou no modo azul ali o portal, com escudinho. Aí você vai lá e pode remover, beleza? Ou, reivindicado recentemente, os ítens não são produzidos um após o outro, mas todos de uma vez, logo no início de uma fase de conflito, quando o local se torna vulnerável. Isso significa que sempre haverá ítens prontos para serem retirados, quando você e seu clã conseguirem uma aquisição. No caso, quando vocês conseguirem obter um portal, beleza? Vocês, acabou de pegar um portal, já gerar alguma coisa, você já pode retirar. Ou quando estiver no modo protegido, beleza? Observe que os ítens só serão acumulados em múltiplas fases de conflito quando os portais pertencer a um clã, beleza? Então, basicamente é isso, rapaziada. Aqui embaixo tem novos estados dos portais, protegido azul, no caso protegido contra ataques, vulnerável amarelo, pode ser atacado, atacado vermelho atualmente sob ataque, quando alguém ataca, reivindicado recentemente verde, semelhante a protegido e usado para sinalizar uma aquisição bem sucedida durante uma fase de conflito em andamento, beleza? Rapaziada, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham curtido, espero que tenham entendido, beleza? Então, assiste o vídeo até o final para você estar entendendo certinho. Não foi um vídeo tão longo, mas foi um vídeo, acho que explicativo, vocês vão entender bastante. Então, deixe seu like se ainda não deixou. Se ainda não for inscrito, se inscreve aqui embaixo e ative o sininho de notificação. E acompanhe o canal aqui para mais vídeos. Se você quiser que eu mande um salve no próximo vídeo, comenta aqui abaixo também, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido. Fique com Deus. Até a próxima. Falou, tchau e fui. Cheiro de pneu queimado, de pneu queimado, furado, 19 foi torrado.